Aí, ó Isso aqui é milho Ficou falta de fazer aqui Isso aqui é uma riqueza Aí, pão ruim é pra todo lado O rossado foi grande demais Hummm Olha cada lápis de espiga Um rossado grande desse daqui Isso é o que tem Olha aí Eu não disse que ia dar pra muita gente comer Olha lá Olha com tanta paia Isso é uma riqueza Coisa de Deus Hummm Olha Que riqueza de milho Olha aí o milho Um rossado desse aqui Só eu que tenho mesmo Olha Não sei o que eu estou mentindo, né? Uhum Muito não É grande demais Rossado grande desse Só eu que tenho Olha Veja só Vamos trabalhar todo o povo Pra nós ter um rossado desse também Pra vocês terem um rossado desse É grande Hummm Olha só Olha Olha Piga grande Mais ou menos um metro Olha A macia cheia Hummm Aqui Pão Menha Bambão Olha Riqueza Isso aí Olha Vamos deixar aqui gravado Pra sempre Hummm Riqueza 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 Riqueza